Quando cheguei a Nova Iorque, antes de sair para a rua, entrei no metro. Estava com o meu pai. Chegou a nossa paragem e saímos com as malas. Não havia elevadores, só escadas. E nós estávamos pesados com mais malas do que mãos, costas e peitos. Olha, diz o meu pai. Chegamos. Foi como se tivesse tropeçado à porta da minha casa no barreiro e tivesse ido de ar àquela saída de metro. Era exatamente o que estava à espera, porque estava à espera de tudo, mas mesmo assim não estava preparada para nada. Senti-me nova. Esta casa é o sítio onde eu passei mais tempo da minha vida, portanto, isto diz muito, não é? E os sítios onde nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida, a nossa vida passa por muitas fases. Portanto, nesta casa eu já estive muito feliz, nesta casa eu já estive muito triste. Os grandes milagres da vida e as grandes perdas da vida eu vivias aqui, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Esta casa tem esta magia, esta coisa invisível, mas que interfere. Quando pensamos que a Pina Baus já esteve ali no estúdio 1, que o Baryshnikov e o Gregory Heinz esteve aqui a ensaiar para um filme que fizeram cá. Ou que a Sylvie Guilhem dançou ali, ou que a Andrés de Kirchmeyer também fez criação aqui. Ou que o Cyril Atanasoff da Ópera de Paris dançou ali. É muita, muita gente. Quando foi criado o ginásio, o Real Ginásio Clube Português, era aqui no estúdio 1, em 1860 e tal. Portanto, tiveram cá 100 anos. Foi uma casa do corpo. E quando saiu de cá, ficou vazio, saíram de cá, ficou vazio. Mas, a seguir, veio a Companhia Nacional de Bailado, porque tinha sido recém formada. E em 77 veio para cá a Companhia Nacional de Bailado, continua a ser uma casa do corpo. Agora, nao. In. Down. Controle os seus braços. Onde, exatamente o mesmo. Vamos à frente, vamos abaixo. Depois vamos aos braços. Para o Territorio, eu fui parte da Jury, para selecionar os dancers. Em fevereiro, nós fizemos isso. O que é, especialmente, é uma piece de Sol Leon e Paul Lightfoot. Eles precisam ter uma base. E, idealmente, uma base de clássica. Então, é uma das primeiras coisas que você procura. E, claro, é também que você precisa ver se eles são movimentos, como eles pegam a informação, e se eles já têm, na jovem, uma pessoa que eles possam mostrar enquanto eles estão dançando. Então, não é só... Eu acho que também depende da personalidade que eles têm. Quem é um pouco mais daring para fazer algo, e quem é um pouco mais shy. Mas também depende da escola, como os professores trabalham com eles para desenvolver isso. Porque é também uma coisa que você pode trabalhar. Para algumas pessoas, é naturalmente para mostrar mais emoções. Ou para outras pessoas, que são mais reservados, porque são afastados ou afastados de fazer isso. E, então, é só uma questão de trabalhar nisso. Para conseguir isso sair deles. Rapidamente passei a procurar a Nova Iorque calma, e não o epicentro da loucura. Mas, ao início, ainda estava apaixonado pelo frenzim Bigger Than Life, da Big Apple. Aqui tem estado frio. Neve. É exatamente como tínhamos falado. Quando cai é branca e fofa, mas rapidamente se transforma em lama gelada. Um misto de cinza, carvão e lodo aguado e castanho. Mas ontem, quando saí de casa, a neve estava como nos postais. Tinha acabado de cair. Não parecia real. Era domingo, meio da tarde. Talvez por isso a neve não tivesse ainda sido pisada. Fiquei parada a olhar no topo das escadas, para os pequenos quintais pintados de branco. Eu lembro-me, no dia da audição, a minha professora foi buscar a rodoviária, e antes de eu ir para a audição, nós fomos à Brasileira, e eu pedi café e um chocolate. Então, eu lembro-me desse dia, do café e dos dois chocolates que ela não quis. Então, é uma coisa que está presente. Eu tenho um papel de chocolate guardado também. Ok, eu lembro-me de vir para Lisboa, e lembro-me que era todo assim, tudo muito grandioso. Já no Porto é assim, mas sinto que em Lisboa é tudo, o dobro do tamanho. E lembro-me que aqui, ao chegar aos estúdios, também fiquei com algo, porque normalmente os estúdios não são assim, e normalmente são todos fechados, não passa sol, não passa nada. O cheiro dos ares de Lisboa deixaram-me descontraída para o dia da audição. E quando cheguei aqui, estava um dia super radioso. Quando eu entrei aqui, sentia-me tranquila para fazer o meu trabalho e dar o meu melhor. ou as pessoas na rua, carros a passar, ouve-se muito som. E no dia da audição, uma coisa que eu notei muito, que era estar a fazer aula e estava sempre a ouvir, às vezes mesmo o vento, tudo assim a passar ao meu lado. E acho que isso foi mesmo agradável para sentir mais à vontade para fazer audição. Eu lembro-me de estar a fazer audição e lembro-me do linoleo não escorregar nada. E depois a júria era a São Castro e ela faz tudo de meias, eu ainda estava tipo com essa pressão. Eu estava assim, ok, estou a fazer isto descalço, sem escorregar, só porque não quero pôr meias. E ela gosta de tudo com meias. Isto está a ser muito contraditório, mas... mas correu bem. Mal cheguei aos estúdios, senti aquele cheiro característico que me trouxe demórias felizes do território anterior. Para mim, a expectativa é aquele sentimento que ainda me dá mais vontade de querer fazer as coisas. No dia da audição, fizemos muita improvisação de contacto, ou seja, consegui sentir as diferentes linguagens de movimento dos outros bailarinos. A paixão é um sentimento irracional. O som do elétrico a passar, a aula com o pianista, as vozes da Maria Luísa, dos bons dias do Mário, fez-me tudo relembrar super bons momentos do ano anterior. O que mais ficou desse dia foi mesmo entrar nos estúdios, ver todos aqueles bailarinos super nervosos com a audição, e ter a esperança de, meses depois, conseguir estar a trabalhar e a viver com eles. eu estava tão entusiasmada para entrar nos estúdios e estava tão focada no que ia fazer na audição, que deixei no carro as patiniscas que a minha mãe preparou com muito carinho para o meu almoço. Chegámos a Antuérpia num sábado de chuva e de chuva não passámos. Próximo domingo temos de entregar o resto da renda e ainda não temos o dinheiro. Estou a fiar-me nos pescados deste fim de semana. Cá em baixo não conheço nada, só conheço as nuvens. Os prédios são diferentes, as praças, o dialeto flamengo que conspira os caminhos da cidade do bairro marroquino ao bairro turco. Está-se-me a acabar o tabaco. Neste primeiro dia de participação com o Ballet Nacional até me lembro onde foi. Foi em Barreiro. Foi no Barreiro. E levámos a suite medieval que era uma peça muito simpática, o ad libitum de Patrick Hurd e assim outras pequenas peças porque era um teatro muito pequenino, um auditorio pequenino. Eu me sentia absolutamente maravilhada porque estava fazendo novamente aquilo que mais gostava que era estar em palco. Eu comecei na idade, eu comecei muito tarde, 19. Eu estava em Madrid. O que eu percebi foi muito intimidante porque eu não me perdi a este lugar. Porque todos eram muito jovens e eu estava 19. e eu não tinha ideia de dançar. E eles limped. E eles fizeram os steps. Para mim, vindo de Londres, sem desculpas, Stuttgart parecem meio como uma cidade. de Londres, tudo se fechou a partir de 6 horas de noite. Eu só lembro, porque eu fui oferecer um trabalho em diferentes lugares, mas o diretor de Stuttgart, Reed Anderson, ele me disse, ele me disse, ele me disse, você vai dançar muito aqui. E eu sabia que ele estava sendo honest com mim. E quando você está dessa idade, o que você quer fazer é dançar. de Londres, eu me lembro. Eu me lembro, porque tudo, 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 tudo. o primeiro passo é a Alemanha em Frankfurt. E, na verdade, quando você está na mesa, você já tem algo que não se conhece, como o que vai acontecer. Eu me lembro, estava no Studio 5, lá embaixo, e todos estavam praticando, fazendo a pre-audição, e, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, fazendo a troncola, e, assim, e, assim, eu estava, todos estão tão bons, eu ainda estou tão desculpação, e, assim, posso fazer isso? Eu me lembro muito bem desse dia. Tinha 19 anos, quando vi o meu primeiro espetáculo de dança. Era um espetáculo do Ballet Gulbenkian, e foi no Teatro Carlos Alberto, no Porto. E a coreografia que me ficou na cabeça, uma coreografia chamada Hero, de um coreógrafo norte-americano que já faleceu, chamado Luís de Falco. E lembro-me de um bailarino do Ballet Gulbenkian, que é o Zé Grave, que era um bailarino muito enigmático do Ballet Gulbenkian. A dança através do corpo daquela pessoa, naquele bailarino, e depois tudo o resto, aquilo fez-me mesmo perceber que a expressão artística tinha a ver com a minha vida. A primeira audição que eu realmente lembrei que estava por mim foi quando eu ainda estava 11 ou 12 anos, quando eu queria ir na Academia de Ballet Nacional de Ballet em Amsterdã. Porque eu fiz a audição três vezes. Nos primeiros dois anos, eu não fui aceitado, porque eu estava muito gato, para dizer assim. como criança, para já ser rejeitado, duas vezes, não foi fácil. é fácil. Passaram quatro dias. Além de coisas de turistas, temos pouco para contar da Bélgica. Fomos a um bar no Norte. Além da dona do bar, conhecemos o Franz, uma personagem mítica que toca acordeão, até tocou aquela música, nem às paredes confesso. O Franz é holandês, e senta-se nos bancos de café à chinês. Tem medo de cansar o cérebro, quando filosofa muito, precisa de descansar a cabeça. O Franz analisa a personalidade das pessoas pelo formato da orelha. Felizmente tenho o lóbulo comprido, disse ele. Mais tarde, convidámo-lo ao nosso quarto para beber vinho. Foi agradável. Mas o estranho foi que, antes de sair, roubam-nos as escovas de dentes. Só demos conta depois, e até agora não entendo porquê. O nome é Sad Case, porque eu estava pregna. 7 meses, e eu estava, claro, completamente dançando. Com esse grande bale, eu estava cheia de hormônios, em um nível muito alto, rindo, muito físico. Eu acho que o Sad Case não é bem por aí, é mesmo que ela ter ficado grávida num momento da vida dela em que ela podia ser a melhor bailarina e dar o seu máximo. E perdeu tudo porque ficou grávida, e ela não pode dançar quando está grávida. Enquanto ela estava grávida, e tipo, criou a peça, naquilo que ela pensou, tipo, como é que vai ser o bebê, tipo, a vida dela enquanto estava grávida, ou seja, ela criou todo um mundo à volta de tudo que ela estava a sentir. tipo, porque eu acho que a Sol também acabou por criar todo um mundo à volta daquilo, ou seja, quase como se não fossem pessoas reais, fossem apenas expectativas. e nunca ninguém aqui estive grávida, nem nunca ninguém foi marido de uma pessoa que estivesse grávida. Como nós nunca vivemos essa experiência, foi mesmo talvez a forma de nos expressar quando ela nos viu dançar, mesmo a facilidade que nós temos, e para que personagem se adaptava melhor. Claro, eu sei que eles não conhecem a infância, mas eles usam a imaginação, uma mulher com um grande cabelo. Eles não precisam entender ou sentir a emoção, é apenas uma cor. A emoção é uma cor. Um tema de cor, através do meu trabalho, seria mais a ideia de fantasia, e criar um novo mundo, em algum tipo de outro lugar, com sua própria língua, suas próprias próprias. Uma certa madrugada, sentei-me na margem de petão do rio Sequelda. Passaram duas gaivotas, e atribuí-lhes a presença etérea do meu pai Jerónimo, e da mãe dos meus irmãos, Estela. Voaram em círculos à minha volta e isso acalmou-me. Aí percebi porque o Franz nos tinha roubado as escovas de dentes. Decifrei um pouco do código e consegui aceder brevemente à beleza do seu ato furtivo. Ele quis levar um pouco de nós para o sítio onde ia. O que é isso? Esta paixão não se mata, não se esconde, é mesmo vivida, e eu acho que começa de pequenino. Esta é minha forma de pensar. Obrigado.